É a nossa primeira Mostra Artefato e desde o convite para a gente já foi uma grande felicidade. O nosso espaço é o showroom principal, então a nossa proposta era de fazer um espaço que o pessoal entrasse, os clientes entrassem e já se sentissem em casa, justamente de reunir as pessoas e de criar essas memórias afetivas. A gente deixou um ambiente bem clean, trabalhou no stand de off-white e pontuou alguma coisa de terracota, passa isso, passa essa questão de paz, de tranquilidade. É um espaço muito generoso para ser feliz. Nós temos o grande lançamento da Artefato, a mesa versa, que está logo na entrada. Elas são compostas de dois elementos iguais que se completam, com as bordas arredondadas, que podem vir em dois acabamentos, sempre no brilho e no mate. É uma peça bem diferenciada. A gente pensou justamente nisso, de trazer um ambiente para a família, com sala de jantar, com o living, uma varanda que a gente chamou de varanda-bar. E esse espaço, assim, se tornou realmente um espaço para a família, convidativo, para você estar ali com a família, compartilhando, dividindo, conversando. Artefato não é só o produto, é a experiência que você tem, desde a hora que você entra na loja até a entrega do produto, o pós-venda. Porque a marca Artefato é conhecida mundialmente, pelo design desenvolvido, peças brasileiras, é um orgulho para a gente. A gente sabe que pode contar com Artefato.